meus amigos, que belezinha, olha o tamanho dessa poiqueirinha, gente olha o tamanho agora meus amigos, a chuta coada com lá, pessoal deixa eu mostrar pra vocês, pessoal chega aí, pessoal o branco tá ocupado é peba, meus amigos deixa eu escutar aqui, parece que é peba que foi, entrou aqui um buraco é o cachorrinho tá cavando aqui, meus amigos vamos ver se não encontra ele, viu o cachorro tá lá no buraco já estão cavando aqui na frente vamos ver se não encontra ele, pessoal vou mostrar pra vocês guarda aí o cachorro tá cavando por lá ele tá aqui, ó o cachorro aqui é duro, pessoal é, meus amigos, já cavei um buraco aqui quase na altura do joelho nessa direção aqui, pessoal mas vou desistir ó, tava cavando aqui já tá cavando aqui, ó deixa eu quieto só incentivar o cachorro bem, pessoal, ok? cavar não dá, não cansei ó, o outro lá, né, que tá lá um cavando lá e outro cavando aqui, ó ele cava aqui e estonda lá dá pra você escutar aí ele rapar na unha, pessoal deixa eu bater aqui que vocês vão ver ó o buraco tá aqui ele já vai aqui, ó vamos deixar quieto vamos só entupir o buraco aqui que eu abri deixar só o outro lá eu acho que a câmera aqui eu deixava armada aí pra nós ver a hora que ele saia mas a câmera tá armada em outro lugar futuramente, pessoal vamos lá, amarrar duas vai encher o mato aí de câmera não é não é que eu tô mais só pra filmar registrar, né os animais que tem nossa fauna brasileira aí não é não é isso aí pessoal pronto vamos isso aqui não vou botar pra não porque isso aqui foi o tatu que abriu vamos pra frente, pessoal não deixa aí cansar o cachorro aqui não e nem me cansar também né o equipamento tá aqui a mochila e o cachorro tá ali encutido são os dois bora, churinho bora que ele tá duro demais ele tá fundo é isso aí pessoal vamos pra frente assim que aparecer mais eu volto com vocês, tá bom? aguarde aí o outro aqui, ó achou os dois os dois tá aqui no buraco demorei a enxergar ele tá ele tá cavando vamos lá ver o que é ó meus amigos que belezinha ó o tamanho dessa poiqueirinha gente ó o tamanhinho que privilégio, hein meus amigos um filhinho de tatu peba olha é fema, meus amigos feminha tá cavando ali, ó o cachorro achou ainda bem que os cachorros não pegou, pessoal graças ao bom Deus viu? por ser novinho os cachorros não pegou um buraquinho raso aí e é isso aí pessoal vamos caçar um um local aí longe dos cachorros né meus amigos claro, né pra soltar ele ali no buraco pessoal os cachorros encutidos ali, ó né eles nem viram na hora que eu peguei eu vou disfarçar aqui deixar a enxada lá tomara que eles não disfarçam e vem, pessoal vamos caçar um local aqui, pessoal um buraco mais fundo pra me soltar ele rapaz, mas é bonitinho deixa eu ver que coisinha fofa olha que coisinha fofa mas é molinho, mano filhotinho, pessoal olha minha mão aí também é um bebezinho tatu ai, graças a Deus privilégio, viu? vamos soltar, pessoal isso aqui, se Deus permitir levando a raposa comer vai, futuramente vai vai ser muito muito tatu, pessoal meus amigos deixa eu um buraco fundo, rapaz pra soltar ele deixa eu ver esse buraco aqui vamos botar aqui é, pessoal vamos soltar ele aqui vai, bebezão tatu vai vai, bebezão tatu vai vai pro buraquinho vai vai que embora vai vai vai, bebezão tatu vai aí, pessoal se graças a Deus entrou aí dentro e se foi agora vamos chamar os cachorros mas descer pra lá né não ó se gostou do vídeo, pessoal deixa o seu like compartilha, comenta viu? me diga pros seus amigos aí e se embora, pessoal ainda vou dar uma olhada lá pra ver ainda, pessoal pode ser que a mãe dele tá lá dentro eu pego ela e só tem junto também né e se embora vamos ver aguarde aí, meus amigos é, meus amigos só tem aquele filhote mesmo pode ser que a mãe tava pra lá de fora e quando nos viu correu né ou o cachorro correu com ela e não viu pra onde estou e só entrou pequenininha meus amigos o cachorro tá ali já já vamos eu tô achando, pessoal que a mãe dele deve ter corrido e lá é cheio de daqueles mancambira mancambira não croá croá e mancambira que eles tão espizinho nojento é trançado pode ser que ela entrou lá pra dentro e o filhotinho tá na boca do buraco topou no buraco, né ainda bem que eles não machucaram ele vocês viram lá minha feminha nunca tinha visto, pessoal um filhotinho tão novinho assim de peba, né graças a Deus tive o privilégio de conseguir tocar nele, né que eu soltei vocês percebeu lá que eu soltei futuramente se Deus quiser através disso aí vai ter muitos pebinha, né por causa que ela é fema não sei se ele reproduz é dois ou é três mas futuramente vai ter mais verde mas se não fosse essa chuva que tinha dado aí tava tudo seco mas graças a Deus aí deu uma chuva boa, pessoal vamos embora, meus amigos vamos voltar pro mato aqui, esperando o mato aqui esperar os cachorros esse cachorro foi tomar água no tanque vamos aguardar ele aí pra ver não é não daqui a pouco nós segue de novo o cachorro já foi ali no tanque tomar uma aguinha vamos lá vamos esperar ele voltar pessoal o pessoal lá agora secou, secou, secou rapaz mas o tempo tá mudando dezembro aí parece que vai prometer, pessoal dezembro tá prometendo aí se Deus permitir vai chover esse cachorro já vem ali e se embora vamos seguir, meus amigos vamos seguir nessa etapa que nós estamos concluindo aí de ver o mato aí como é que vai estar como é que vai estar hoje se vai aparecer algum melhor melhor do que isso só isso, né pessoal e se embora é, meus amigos pegando a estrada aqui as novas tá começando a juntar rapaz, daqui para a noite deve ter uma chuvinha, viu aquele dia não choveu dezembro agora hoje é o que? 4 de dezembro é mais ou menos isso meus amigos 3 hoje é 3 de dezembro rapaz tomara que chova, viu e se embora, pessoal vou caminhando lá para o lado da moto para ir para casa agora já é vou ver o horário aqui meia-meia-dia e-10 meia-meia-dia e-10 já hora de ir para casa pegar o rango menor os cachorros descansar também os pés de buzeiro tá assim, pessoal ele vai descendo tudo graças a Deus, viu se der uma chuva aí mesmo o pé de buco carrega, viu carrega de um jeito vamos ver um pé para trazer essa estrada aqui hoje pebinho aí essa estrada meus amigos estão chegando na moto o rasteiro aí o rasteiro aqui teve essa estrada ele foi para cá o cachorro está ali o cachorro está bem cansado já rodou demais pessoal vamos para casa o outro sumiu vamos esperar o outro voltar para ver para não virar eu volto com vocês aí tá bom é meus amigos estão chegando na moto ali a moto já é depois para ele burando ali dentro do mato viu agradecer cada um de vocês aí pessoal um forte abraço aí especial para cada um de vocês aí tá bom que Deus abençoe aí vocês obrigado por estar assistindo meus vídeos aí e você que não é inscrito pessoal se inscreva você vai chegando agora aí meu amigo inscreva compartilha comenta indica aí para os seus amigos aí familiares tá bom é que desde já agradeço cada um de vocês meus amigos tá bom um forte abraço aí para todo mundo tá bom e o vídeo que eu teve aí foi o privilegi teve duas aquadas né teve uma que não deu para mostrar que estava fundo o outro foi do buraco lá do pé do filhote foi uma aquada boa pessoal hoje o vídeo foi muito fiquei muito feliz né um vídeo desse não é não e é isso aí pessoal um abraço e fique com Deus se Deus quiser hoje para nós chove fui